Os 10 carros mais vendidos do Brasil em 2022. Eu sou o Netinho Almeida e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. A FENABRAVE, Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores, divulgou os números finais com o balanço no setor automotivo no ano. E a lista com 10 carros mais vendidos do Brasil em 2022, sem contar picapes e comerciais leves. Terminou com o bicampeão na ponta, o Hyundai HB20. O segmento dos hatches, que já havia registrado os 3 carros mais vendidos do Brasil em 2021, que foi o Hyundai HB20, o Fiat Argo e o Chevrolet Onix, deu mais um show de desempenho em 2022. E dominou a lista com 50% dos mais vendidos. Além dos 3 carros já citados, que voltaram a se posicionar entre os mais emplacados do Brasil, o Fiat Mobi e o agora aposentado Volkswagen Gol também figuraram na lista final dos mais vendidos de 2022. O restante do grupo dos 10 carros mais vendidos do Brasil em 2022 conta com 4 SUVs e um único representante do segmento dos sedãs. A ausência mais sentida na lista, porém, é a do Jeep Renegade. O SUV da Stellantis, o terceiro carro mais vendido de 2021, com 73.913 unidades vendidas, despencou em 2022 e foi apenas o 12º carro de passeio mais vendido do ano, com 51.398 emplacamentos. A estrada lidera em números absolutos, considerando também as vendas das picapes e dos comerciais leves. A lista dos 10 carros mais vendidos do Brasil em 2022 terminou com a Fiat Estrada mais uma vez folgada na frente. A picape da Stellantis emplacou em 112.456 novas unidades, número mais significativo do que o de 2021, quando também fechou na liderança geral, mas com 109.107 carros vendidos. Confira agora os 10 carros mais vendidos em 2022. O Hyundai Creta. A nova geração do Hyundai Creta chegou ao Brasil em 2021, registrou um bom número de vendas em 2022 e seguiu o ritmo conquistando um bom décimo lugar no ranking dos carros de passeio mais vendidos do país. O SUV sul-coreano emplacou 62.651 novos carros entre janeiro e dezembro de 2022. O desempenho levemente inferior ao do ano anterior, no qual registrou 64.759 vendas. Mas mesmo assim, bastante satisfatório. Em nono lugar, o Jeep Compass se manteve as duras penas do top 10 de carros mais vendidos do Brasil em 2022 e beliscou o nono lugar, quatro posições abaixo de seu ranqueamento em 2021. O modelo da Stellantis comercializou em 63.564 unidades no ano. Rendimento bem abaixo do registrado no ano anterior, no qual emplacou 70.906 carros. Em oitavo lugar, Fiat Argo. O Fiat Argo também caiu bastante de 2021 para 2022, deixando aí a segunda posição e fechando a lista dos 10 carros mais vendidos do ano na oitava colocação. O hatch da Stellantis, que em 2021 havia emplacado 84.644 novas unidades, fechou o período entre janeiro e dezembro de 2022 com 64.016 novos carros vendidos. Em sétimo lugar, Volkswagen T-Cross. A sétima posição entre os carros mais vendidos de 2022 é do Volkswagen T-Cross, responsável por 65.341 emplacamentos no ano. O SUV da montadora alemã subiu duas posições no comparativo com 2021 e mostra que segue com uma opção interessante para quem busca um modelo de seguimento dos compactos. O T-Cross vendeu quase 3.000 unidades a mais do que no ano anterior e mostra que tem tudo para seguir desempenhando um bom papel, principalmente na versão Comfortline, a intermediária da família. Mas já tem tudo aí que o consumidor procura por um SUV. Agradável e assertivo na procura. Em sexto lugar, a Chevrolet Track. O sexto lugar entre os carros de passeio mais vendidos do Brasil em 2022 ficou com a Chevrolet Track. O campeão do seguimento dos SUVs sofreu com falta de semicondutores em 2021 e acabou aí ficando de fora do top 10 em geral. Mas se recuperou aí com sobras neste ano. E por pouco, não apareceu no top 5. O modelo da GM, que segue oferecido ao mercado nas opções com motor 1.0 turbo e 1.2 turbo, ambos potentes e econômicos. Vendeu aí 70.806 unidades, zero quilômetro, entre janeiro e dezembro. E alcançou sua melhor marca histórica no Brasil. Em quinto lugar, ele, o Volkswagen Gol. O agora aposentado Volkswagen Gol fechou sua história de mais de 40 anos no Brasil com a chave de ouro. O hatch da montadora alemã registrou 72.606 emplacamentos em todo o ano de 2022 e ficou com o quinto lugar entre os carros mais vendidos do país. Os números englobam aí tanto as vendas variante comum quanto o leste edito, que foi produzida em versão limitada e esgotou todas as suas unidades antes mesmo de chegar às lojas do Brasil. Em quarto lugar, o Fiat Mobi. Sétimo carro mais vendido do Brasil em 2021. O Fiat Mobi aproveitou a briga com o Renault Kwid pelo posto de carro mais barato do Brasil e galgou três posições em 2022, fechando o ano como o quarto carro mais emplacado do país. O Mobi ficou mais uma vez à frente e bem à frente do rival francês, registrando aí 72.756 novos emplacamentos, contra apenas 57.388 do carro da Renault. Décimo primeiro colocado entre os carros de passeio mais comercializados. O carro de número 3 é o Chevrolet Onix Plus. O sedã mais vendido do Brasil em 2022, o Chevrolet Onix Plus, também subiu aí ao pódio na relação dos carros mais emplacados do ano no país. Além do design, o Onix Plus consegue unir um excelente pacote tecnológico, até mesmo como assistente de estacionamento na versão mais completa, o Premier, com o desempenho satisfatório aí no espaço interno e a economia de combustível. Receita que fez o Onix Plus vender 75.243 carros em 2022. Em segundo lugar, o Chevrolet Onix, a segunda posição entre os 10 carros mais vendidos do Brasil em 2022, ficou nas mãos de um outro hatch. Campeão dos mais vendidos aí em 2020, o Chevrolet Onix, o modelo da General Motors, encerrou o 2022 com 85.252 emplacamentos. O total de vendas aí registrado melhorou o desempenho do modelo no comparativo aí com o ano anterior, no qual apareceu ainda a quarta posição na lista final, com 73.623 emplacamentos entre janeiro e dezembro. O resultado dos principais modelos, como não poderia deixar de ser, fez a alegria aí de Santiago, chamou o presidente aí da GM na América do Sul. E o primeiro carro, carro de número 1, é o Hyundai HB20. O Hyundai HB20, que fechou o ano de 2021 com 86.455 unidades emplacadas, mudou o visual e alavancou mais ainda os seus bons números de 2022, confirmando outro título de carro mais vendidos do Brasil pelo segundo ano seguido. O resto da montadora sul-coreana fechou o período entre janeiro e dezembro de 2022, com 96.255 mil carros vendidos. Uma diferença aí de 11.003 carros para o segundo colocado, o grande rival do Chevrolet Onix. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal. Até o próximo. Sugestões de vídeo, deixe aqui nos comentários. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho